Pois é, pois é. Estou aqui na aula e não chegaram os meus colegas. Estamos aqui numa formação. Estou a brincar. Não estou nada ainda. Estou a brincar. Estou aqui na sala de formações da ZIV porque vai haver uma formação para pessoal, mecânicos, não é bem como eu, que queiram atualizar-se dos motores de combustão para os motores elétricos, carros elétricos e híbridos também. E então a ZIV vai desenvolver aqui uma formação que vai contemplar esta malta toda e que temos aqui à nossa disposição uma oficina para fazermos as duas coisas. Um listo de formação teórica e prática. Vai acontecer no próximo dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro. Muito bem. Muito bem. E o nível 2? 20 e 21 de setembro. Tudo 2017. Ah, para outros cursos depois é perguntar à ZIV. Ok, está bem. Vamos falar de coisas como identificar os diferentes componentes que existem nos carros elétricos, funcionamento dos novos equipamentos nesses mesmíssimos carros, normas de segurança, o que é que se deve tocar ou não, o procedimento é que a gente tem que ter. Temos luvas de silicone para mexer nos carros elétricos. Ah, normas de segurança, ok. Também está tudo resolvido. Muito bem. Muito bem. E basicamente, aspectos globais de manutenção nestes mesmíssimos carros. Portanto, vamos ter formação, vai demorar o dia todo. Eu vou deixar depois aqui embaixo o link para se vocês quiserem inscrever. Temos bancadas, temos Teslas aqui com fartura. Vamos ter também um almoço, tudo incluído. Já podemos almoçar? Não. Ainda não. Ok. Pagos de sedamento. No final do dia vai também haver um test drive aqui com estas máquinas. Já posso ir lá para fora fazer burnouts no Tesla? Ah, ainda não. Ainda não. Está bem. Só com o nível 2. Ok. Ah, e não se faz burnouts. É só para mexer. Ok. E melhor do que isso tudo, ainda vamos ter a oportunidade de os seguidores do Caroline TV terem 5% de desconto nesta formação. O quê? O Caroline dá 5%? Brutal. Depois, mais à frente, para o final de setembro, 20 e 21, acho eu, vai existir o nível 2 desta mesmíssima formação. E essa aí já vai ser um bocadinho mais avançada. Eu, se calhar, não vou ter categoria para aparecer nesta. Mas, essa sim, dois dias completos também. Tudo com certificado. Portanto, ficam certificados para poder mexer nestes carros. Assim. Pronto. Eu não tenho certificado, não posso mexer mais do que isto. Para ir ao nível 2, precisamos do nível 1, não é? Ok. Muito bem. Muito bem. Qualquer pessoa pode vir. É isso? Toda a gente. Toda a gente. Ok. Está bem. Está bem. Até a nossa avózinha pode vir. Certificado. Ok. Muito bem. Portanto, apareçam. Quem quiser, mandem o meu lá. Ziva. Vou deixar aqui o link aqui em baixo. Pai, estão todos convidados. Está bem? Vá vá. Apareçam. Tchau, tchau.